Olá, já temos um, uma pessoa assistindo, e aí vamos dar início aqui para o nosso torneio, direto do Bauru, primeiro jogo entre veteranos hockey curta e o Atlético Bauru Hockey. Vamos prender isso aqui agora também, né? Passar uma fitinha nele aqui, ó. Vamos tirar todos esses fios daqui, ó, e dar uma grande entrada. Obrigado, aqui está dizendo que você precisa conectar o microfone e a câmera, para que você possa adicioná-lo à permissão. Eu acho que é liberar para o microfone, entendeu? Esse aplicativo tem o microfone, aí você vai liberar para ele. Vou virar para a cama, viu? Não, 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 não vai sair. Não, não vai sair. Passando para lembrar que o torneio está sendo transmitido pelo canal de Natal do YouTube, no YouTube, e pela página do Facebook da Liga Brasileira Marcha do Atlético Bauru. início do jogo. Vamos lá. O primeiro jogo vai ser Atlético-Bauru e VHC. Começando em 3, 2, 1. Tá doido? Uhul! Boa! Feita! Filha, aqui vai ficar a gente passando aí na frente da transmissão, né? Obrigado. 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 Gol do Atlético. Obrigado. 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 Um a zero pro Atlético. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Vai, Pedrinho! Vai, Pedrinho! Vai, Pedrinho! Não! Vamos lá, 1 a 1. 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 Obrigada. 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 2 a 1 para o veterano. Veteranos, 2 a 1. Opa, falta. 1 a 1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, é pênalti. Vamos lá. 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 Vá, vamos lá. E aí É um quadrado, né? É um quadrado, né? Vai, Tachão! Arrançou! Pega, chegou! Vai, 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 vai! Vai, Tachão! Vai, Tachão! Opa! Vai, 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 chegou! Olha, Tachão! Uh! Lola! Lola! Vai, Tachão! Lola, Tachão! Lola, Tachão! Lola, Tachão! Lola, Tachão! Lola, Tachão! Vai, 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 vai! Muito, muito, muito! Vai, Tarice! Vai, Tarice! Três a um, veteranos. Esse pessoal é daqui de Bauru? O de cinza é o de Bauru. O de cinza é o de Bauru. O de cinza é o de Bauru. É! O de cinza é o de Bauru. O de cinza é o de Bauru. O de cinza é o de Bauru. Vamos lá. Vamos lá. Vou deixar as coisas lá perto da cidade. Léo, a mesa não pode acolher nada. Vamos lá embaixo, eu quero ir lá. Vou levar o fonte de peso. Léo, a mesa não pode acolher nada. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto